Agora tem que voltar. Alguém pode me dar a mão? Eu não vou conseguir subir. Alguém desce e me dá a mão. Você está rindo, né? Você não quer dar a mão para mim, não, né? Ele está gostando. Está vendo, pessoal do YouTube. Ele não quer me dar a mão, não. Mas eu estou conseguindo subir. Depois eu vou mostrar o caminho que eu subi. Só um momento. Subiu uma parte. Olha o caminho. Onde eu estava lá embaixo. Olha lá. Carlinha pela castrula. Carlinha tem um pedacinho aqui para subir aqui, mas é fácil. É difícil para subir, porque aqui está pausado um pouco. Cuidado de novo. O que é isso? O que é isso? Muito bem! Vai na beirada do mato Vai na pedreira madalena Vai na pedreira madalena Vai na pedreira madalena Amém. Amém. Amém.